Não era pra ser, mas foi, agora não tem um depois Começou tudo um oi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou pó, cerveja Quando eu já era seu, café e pão de beijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo com a flor Só quero ir se você for Quando eu notei, já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui forçar logo no seu abraço Quando eu notei, já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui forçar logo no seu abraço Eu tinha tanto espaço, fui forçar logo no seu abraço